E aí aumenta tudo, né, Aloares? Além, como você estava falando, além da gasolina, além do álcool, além do diesel, além da alimentação, porque a gente tem, a gente vive num país hoje, né, que o transporte é feito, a maioria, pelo, é o transporte rodoviário, né, que o leve traz, e isso também impacta em tudo, além disso também o aumento do gás, que foi anunciado tanto pela Petrobras e também o aumento da gasolina influencia nisso, porque, como eu disse, tem a questão do transporte, do transporte. Vamos conversar aqui com o Zenildo Dias, que é o presidente do Sinegais. Zenildo, explica um pouquinho mais pra gente a respeito desse aumento, foi de 16,1, se eu não me engano, de aumento, né, e por que isso? Como que vai impactar isso no bolso do nosso consumidor? É, Aloares, eu acho que foi difícil nesse momento, né, esse ano é o primeiro aumento, 16%, nós pegamos nós, de surpresa, e pegou os dois, né, a gente pegou 25% no diesel, que é o principal, 18% na gasolina, né, depende do diesel pra trazer o gás, né, depende de tudo, mas nesse momento que o gás estava variado aí de 110 real a 120 real, com esse aumento agora, a gente tem que colocar todos os custos, ele vai ficar aí na média de 127 a 140 no estado de Goiás. É muito ruim nesse momento, porque já tinha uma crise, já tinha caído mais de 25% da venda, e muitos depósitos fechou, e vai fechar muito, e a venda vai cair mais, porque nesse momento que nós estávamos esperando o gás abaixar, nós recebemos as outras. O que que é? Vai acontecer? Tem muita gente cozinhando o álcool, cozinhando a lenha, cozinhando, os restaurantes, que o principal, também, está falando pro gás, está quebrando, e muitos de nós, pra nós hoje trabalhar, pra todo mundo trabalhar, tomar um café de manhã, a gente precisa do gás pra fazer, todos nós, todos os trabalhadores, e o governo não está nem aí. Quem é a culpa de hoje, de subir o gás hoje? Não é o sindicato, não é o comércio, é a Petrobras, que nós hoje pagamos em dólar, e nós estamos vendendo, comprando em dólar, e vendendo em dólar. Vendendo em real. E hoje, nós ganhamos em real, nós não ganhamos, nós ganhamos em real. Se nós ganhamos em real, por que que o dólar é por nós culpados? Por que que lá no Paraguai, é muito mais barato o gás, é mais barato a gasolina, e o diesel lá no Paraguai? Por que que no Brasil, vai daqui pra lá, e aqui é mais caro? É, fica aí a pergunta, né, Aloares? Alguma pergunta, alguma indagação do estúdio? É, aquela história, né, Ariane? É economizar, tentar economizar ao máximo, tentar aí, realmente, driblar a situação. Eu fico pensando, os donos de restaurantes, lanchonetes, a carne subiu, o gás subiu, a água subiu, a energia subiu, e se subir o preço do pastel, o preço lá do salgado, o preço do almoço, o cliente some. Ou seja, quem tem, né, aliás, conta pra mim, você tem aí um restaurante, tem um comércio aí que depende de gás, carne, essa coisa toda, como é que você está se virando aí pra não fechar as portas, e ao mesmo tempo também não sacrificar tanto o consumidor? Obrigado, viu, Ariane? Obrigado aí.